Protocolos de combate ao novo coronavírus devem ser adotados na retomada das atividades econômicas desse famoso Centro Comercial Popular. Para quem trabalha aqui há mais de 30 anos, explica que esse novo normal deve ser seguido com cuidado e acredita que as coisas possam melhorar, mantendo todas as recomendações sanitárias. Graças a Deus estou preparado, eu sempre estou preparando essa nova volta dessa economia que está acontecendo aqui de troca-troca. Só que não, no mundo todo, né? Mas com Deus, sem Deus, vai melhorar a situação, rapaz. Aqui é o seguinte, todo mundo já está potrejeiro, a pessoa quer que volte, aí todo mundo se potrete com máscara, álcool em gel. Aí você fica mais aí, chega um cliente para manistanciar um pouco, né? E vai dar, dá para a gente trabalhar. Segundo a SDU Centro-Norte, o funcionamento do local será fiscalizado e que o controle no fluxo de pessoas deverá ser observado pelos órgãos competentes. A nossa equipe de fiscalização vai intensificar suas ações no centro da cidade, principalmente na região troca-troca. Por ser uma área aberta de grande movimentação, a nossa equipe vai pedir auxílio à vila sanitária para poder elaborar um protocolo próprio de segurança para os funcionários que trabalham lá no local. Mas, independentemente disso, a nossa equipe vai lá para manter o saneamento seguro entre as pessoas e os vendedores que lá transitam todos os dias. A Natália, que trabalha vendendo quentinhas, espera otimista por essa volta e que, mesmo com todos esses problemas, ficar parada é o que não pode acontecer. Todos nós temos que trabalhar, né? Ou bom ou ruim, a gente tem que vir fazer o nosso trabalho. Até porque nós que trabalhamos por conta própria, a gente depende desse serviço para sobreviver, sustentar nossas famílias, né? Então, tipo assim, eu acredito que a gente tem que seguir a regra direitinho das autoridades, ter o distanciamento, usar máscara, né? Higienizar tudo direitinho, mas com todo o cuidado, usando todo o protocolo que a prefeitura e as autoridades estão pedindo. A gente vai ver o que vai dar. Eu acredito que se todo mundo tomar os devidos cuidados, vai dar certo. Obrigado.